E aí gente, aqui é o Gui, servidos a mais um vídeo do canal de cartões SD E vou mostrar uns desenhos aqui desse caderno que eu tenho desde 2019 E acho que eu enchi o caderno mesmo Daqui alguns desenhos aqui que eu nem quero comentar Porque blá blá blá, coisa chata Abandone-se Isso aqui eu também não quero comentar Isso também não Eu sinto vergonha de certos desenhos aqui Se eu não estiver comentando nada é porque eu não acho desenho legal Aqui a tirinha incompleta que eu fiz sobre porque eles gostam de abduzir vacas Gente, esse desenho aqui eu não desenhei de cara Final, vou, final né Esse desenho aqui tipo Eu peguei o vídeo lá na tela do monitor e desenhei por cima Ou seja, copiei o desenho por cima Ou seja, eu não fui eu que desenhei isso Quer dizer, tecnicamente foi sim, mas eu desenhei por cima Bem, vocês entenderam Olha aqui, um personagem meu que eu inventei, o Slash Esse foi um dos primeiros desenhos dele É, era um pouco diferente Não, 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 não quero me lembrar disso Não quero Ah, esse aqui Legal Ok, né Aqui, as desenhos Esse daqui esquece tipo o rosto, obviamente Né Vocês entendem Aqui Aô, bosta A mosca pausou no meu ombro Puxa Chega, ô Mosca do caralho Outro desenho que copiei por cima E esse aqui não foi muito bem copiado É Hoje em dia eu nem copio mais desenho por cima Ainda bem, né Acho que aqui tem mais um desenho que foi copiado por cima Eu não lembro onde aqui tá Só que sei que O personagem é isso aqui Que porcaria Que porcaria Não Esse aqui É Esqueci Sei nem por que eu tinha feito isso Aqui eu tentei Fazer com ele o combo Atrás Parece que tá Que tá Cruzando O punho Pra parecer que tá dando soco Mas Esse aqui não parece muito Um punho É Eu sou mais acostumado A desenhar personagens De frente Assim Olhando pro lado Eu sou mais acostumado A desenhar Gente assim Tipo Esse desenho Que eu fiz sozinho Antes eu fazia esboço Mas os últimos que eu fiz Não tem esboço Esse aqui Esse aqui Esse aqui tá legal É Peraí Eu vou Agora fiz aqui Do YouTube De 2005 Na época Que foi fundado Mas Era mais ou menos Era parecido Mas não era igual Mas era parecido Aqui Uma guilhete Esse jogo Nem Esse jogo Nem chegou a ser feito Episódio 3 Do Sonic 4 Coisa Alguns desses desenhos Aqui eu fiz na escola Aqui ó Trace Acho que esse é o primeiro desenho Que eu fiz É Primeiro desenho Que eu fiz da Trace Foi esse Lá para 2020 Ou 2019 Sei lá Agora aqui Blá 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 Que era o que nós vamos Bavulhos Coisinhas Assim Olha Olha esse desenho Aqui do Slash É né Esse aqui Não gostei Tanto Chega Chega Muita gente Quando eu vejo isso para as pessoas Às vezes acham que o Slash é garota É mulher, mas não O Slash é homem Aqui, agora aqui Dois desenhos que eu fiz da Tracy Esse icon eu pensei em dar o nome para ela E aqui, Tracy A E você aí, ô Cara do ícone verde É, tô falando de você mesmo, Ashura Você viu que eu faço os desenhos Dessa personagem aqui, a Tracy E bem, eu sei que você leu a série lá Primeiro episódio de Force Elemental Que escrevi lá, então Sabia que a Tracy foi idealizada Antes de eu decidir Por ela como personagem de Force Elemental Na época eu ainda nem tinha dado Esse nome para a série, então Simplesmente Eu aí peguei a ideia Simplesmente quando eu fui criar Tracy Eu peguei uma ideia de personagem que já tinha E decidi incrementar Algumas pessoas fazem isso Aqui Aqui É, vou postar outro vídeo desse hoje Olha os desenhos que eu fiz de 2020 até o Comecinho Tipo Chega de mosca Até o Fiz aqui Desde 2019 Até o Comecinho Até o 2020 Até o comecinho de 2021 Sei lá Aqui, né Uns três Flash aqui Da mesma folha Negócio que eu fiz Negócio de escola Tipo Esse aqui não é meu caderno de artes Que era da escola não É caderno de desenhos pessoais Eu nem uso mais caderno de desenhos hoje em dia Mas, né Mas eu tive que fazer Porque não tinha outro, né Esse aqui também foi por uma aula de artes De blá 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 Porque não tinha Caderno de desenho Então, usa caderno de artes Blá 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 E pronto Primeiro vídeo Do Negócio de desenhos Foi agora Blá 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 Depois Vou pro próximo vídeo Até depois Vai, tchauzinho